Consideramos agora o seguinte exemplo Determinar a equação da elipse que tem vértices 1 menos 4 e 1,8 e excentricidade 2 terços O centro da elipse é o ponto médio do segmento que é dado pelos vértices Então eu sei que o centro tem que ser o ponto 1,2 Pego no vetor A, 0A, no vetor OA, somo os 2 dividido por 2, tenho o centro do segmento A, A' E portanto eu também vejo aqui que o eixo maior é vertical Porque este segmento A, A' é um segmento que tem a abscissa constante O ponto X, a coordenada X é constante E sabemos também qual é o comprimento do eixo maior O eixo maior vai ser a distância do A até o A' Portanto 2A, o comprimento do eixo maior, A' é 12 Portanto eu tiro que o A é 6 E automaticamente eu tiro que o C Por definição de excentricidade que eu conheço O C é E vezes A Então é 2 terços vezes 6, o C é 4 Como eu também sei que A² é igual a B² mais C² Eu deduzo que o B² é 20 Portanto a equação da elipse tem que ser XY-2² sobre 6² mais X-1² sobre 20 Por que? Bom, reparem Eu descobri que o eixo maior é vertical Então o valor do tamanho do semi-eixo O A² tem que aparecer debaixo da coordenada Y Na equação O eixo maior foi trocado É vertical, não é horizontal Como na equação original que eu apresentei E portanto o outro número O B Que é menor B² é 20 O A² é 36 Então o outro número menor Que é o eixo menor da elipse Vai aparecer debaixo da coordenada X E finalmente como o centro é 1, 2 Então tem que ser Não é a origem Então o X tem que ser substituído por X-1 E o Y tem que ser substituído por Y-2 Na equação da elipse Certo? Então a equação final é Y-2² sobre o A² O eixo maior X-1² sobre o B² O eixo menor Ok? E isto é a resposta ao exercício Temos aqui uma representação gráfica deste exemplo Aqui o A 1 menos 4 A linha 1, 8 O centro 1, 2 Ok? E aqui a elipse desenhada Outro exemplo Determinar a equação da elipse Cujo eixo maior mede 10 E tem focos 2 menos 1 E 2, 5 Ok? De novo, observem que O eixo focal É vertical Ok? O F é 2 menos 1 F' é 2, 5 Portanto A abscissa é constante Então o eixo focal É vertical E o centro É o ponto médio Entre os focos Ok? Podemos calcular Diretamente É 2, 2 Portanto 2C É a distância Entre os focos Podemos calcular facilmente Aqui A distância entre os focos É 6 Então C é 3 Como o eixo maior mede 10 Então 2A é igual a 10 A é igual a 5 E nós descobrimos os vértices Ok? Nós descobrimos facilmente quais são os vértices Os vértices são 2 menos 3 Porque eu pego no centro Eu pego no centro E subtraio A Vezes O vetor unitário Na direção vertical E o A' Mais A É o centro Mais A Vezes o vetor unitário Na direção vertical Porque o eixo Maior é vertical Então são os vértices O eixo maior 2 menos 3 E 2, 7 Ok? Então Eu sei quem é o C E eu sei quem é o A Então eu consegui determinar o B Pela relação A² igual a B² mais C² Que vale na elipse E tiro que o B é 2 Então a equação passa a ser o quê? Então o eixo maior Tem comprimento 10 Portanto o semieixo é 5 Então vai aparecer 25 Em denominador Mas o eixo maior é vertical Então tem que aparecer debaixo de Y E o eixo menor O eixo menor tem comprimento 4 O fato O semieixo é 2 O quadrado é 4 E este tem que aparecer debaixo Em denominador Debaixo do Coordenado de X Mas o centro é 2, 2 Então o lugar de X Tem que estar X menos 2 No lugar de Y Tem que estar Y menos 2 Ok? Então temos esta relação aqui X menos 2² sobre 4 Mais Y menos 2² sobre 25 Igual a 1 Finalmente a excentricidade Nós podemos calcular rapidamente É C sobre A 3 quintos Para responder exatamente ao exercício Terminar a equação da elipse Que o eixo maior Mete 10 E tem focos Estes aqui dados Bastaria Calcular o C Calcular o A Calcular o centro Calcular o B E chegar nesta equação Ok? Eu aproveitei para Calcular mais Elementos da elipse Calculei estes vértices A e a linha Ok? E calculei a excentricidade Certo? Mas para responder Exatamente a este exercício Bastaria chegar Só na equação da elipse E para isso é preciso Determinar o centro O valor de C O valor de A E o valor de B Ok? Outro exercício Determine os vértices Focos Centro E excentricidade Da elipse Dada Por esta expressão 25x² Mais 16y² Mais 50x Mais 64y Menos 311 Igual a 0 Ok? Então Esta expressão Não é Diretamente Uma expressão Do tipo Uma constante Vezes x² Mais uma constante Vezes y² Mais outra Constante igual a 0 Então aparece aqui Expressões 50x 64y O que é que nós fazemos Com elas? Bom O que nós precisamos De fazer É completar O quadrado Para reduzir Esta expressão A uma soma De quadrados Então como é que nós fazemos Primeiro nós simplificamos Esta expressão Observamos que temos 25x² E 50x Tem o fator 25 Em evidência Portanto ficamos com 25x² Mais 2x Depois observamos Que entre 16y² E 64y Temos o fator 16 Em evidência Podemos colocá-lo para fora 16 com o fator comum Ficamos com 16 vezes y² Mais 4y O 311 Passamos para o outro lado Da igualdade E agora nós precisamos De transformar Isto aqui De uma soma de quadrados Mas reparem x² Mais 2x É quase Uma soma de quadrados É quase x² Mais 2x Mais 1 E y² Mais 4y Também é quase Uma soma de quadrados Como é que nós Podemos descobrir Qual é A expressão Aquilo que nós precisamos De somar Ou subtrair Aqui Basta Pensar na fórmula Da soma Do quadrado Da soma x mais a ao quadrado É x² Mais 2ax Mais a² Então O 2x Aqui Deve ser 2ax Calculamos que o a O a deve ser 1 O a deve ser Metade de 2 Então nós colocamos Aqui 2 sobre 2 Metade de 2 Ao quadrado Para fazer aparecer O que nos falta Mas para Para que a equação Fique equilibrada Nós somamos aqui Temos que Somar o mesmo Do outro lado Por causa deste fator 25 Temos que somar 25 aqui Isto aqui já vai dar O quadrado De x mais 1 Ok Isto aqui é x² Mais 2 vezes 1 Vezes x Mais 1 ao quadrado Isto aqui é x mais 1 ao quadrado No caso do y Nós temos y ao quadrado Mais 4y Então nós vamos pegar Em metade de 4 E levar ao quadrado Somar Para compensar Isto é 2 ao quadrado Isto é 4 Para compensar 4 vezes 16 Temos que somar 64 Do outro lado Da igualdade Ok E esta expressão aqui Que é y ao quadrado Mais 4y Mais 4 Ela é a mesma coisa Que y mais 2 ao quadrado Ok Somando tudo Isto aqui dá 400 Este processo que eu fiz aqui Chama-se Completar o quadrado Eu tenho uma expressão Do tipo X² Mais 1 constante Vezes x E eu posso sempre Transformá-la Numa soma de quadrados Num x mais 1 constante Ao quadrado Porque basta pegar Na constante Que está multiplicando Pelo x Dividir por 2 E levar ao quadrado E somar Ok E subtrair A mesma coisa Para compensar Ok Então a partir daí Eu transformo Isto numa soma De quadrados Ok Segue direto Da fórmula Do quadrado Da soma Então Chegando nesta Relação Agora o que a gente faz Bom a gente Agora já está Quase lá Vamos dividir tudo Por 400 E conseguimos Esta expressão aqui Vai aparecer X mais 1 ao quadrado Sobre 16 Que é 4 ao quadrado Y mais 2 ao quadrado Sobre 25 Que é 5 ao quadrado Igual a 1 Tá E isto É a equação De uma elipse Claro Centrada Onde? Centrada no Ponto Menos 1 Menos 2 Ok Lembra que tem que aparecer Aqui X menos X 0 Y Menos Y 0 Então aqui tem que ser o ponto Menos 1 Coordenada menos 1 Coordenada menos 2 Aqui Então o centro é menos 1 Menos 2 O eixo maior é vertical Porque o maior valor aqui Em denominador está debaixo do Y Tanto o eixo maior é vertical O A então tem que ser 5 O B tem que ser 4 Porque o A é sempre o semi-eixo maior E o B é o semi-eixo menor E o C tem que ser 3 Porque eu sei que A² é igual a B² Mais C² E eu deduzo que o C é 3 Ok Então eu determinei o centro Ok E agora eu preciso determinar os vértices Os focos e excentricidade A excentricidade é o C sobre A 3 quintos Nós já podemos calcular Como o eixo maior é vertical Então um dos vértices O A e o A linha Vai ser o centro Mais o semi-eixo Vezes o vetor unitário Na direção vertical Que é o J 0,1 Então o centro mais AJ Dá menos 1,3 O outro é o centro menos O AJ Fica menos 1, menos 7 Ok Então Isto é na direção do eixo maior Na direção do eixo menor Temos os outros vértices Que é pegar no C Somar B vezes A direção do eixo vertical Porque o vetor unitário É a direção do eixo vertical Porque o eixo menor É horizontal Perdão A direção do eixo horizontal Porque o eixo menor é horizontal Então fica C mais B vezes I Que dá 3 menos 2 E o B' C menos BI Que dá menos 6 menos 2 E os focos E os focos passam a ter As seguintes coordenadas Como é que eu faço Para achar o foco Eu sei que a distância do foco Ao centro É o C Então eu pego no centro Que eu já calculei E somo C Vezes o J Isto aqui é O vetor unitário Na direção vertical Porque o eixo maior Que contém os focos É vertical Então fica o ponto C Mais Czinho Vezes J Fica menos 1 E o F' É o C Menos o Czinho J Que é menos 1 Menos 5 Ok? Usamos aqui Os dados que a gente obteve E aqui temos O esboço de elipse Do exemplo anterior O centro aqui Em menos 1 Menos 2 O foco Menos 1 menos 1 Outro foco Menos 1 menos 5 E os vértices Que nós achamos O vértice B 3 menos 2 O B' Menos 5 menos 2 O A Que é 3 O A perdão É menos 1 3 E este aqui devia ser o A' Com coordenadas Menos 1 menos 7 Vamos agora Considerar Um exemplo Continuando Do exemplo Continuação Do exemplo Anterior Em que Nós vamos Agora considerar As circunferências Inscritas E Escritas Na elipse Do exemplo Anterior Então a circunferência Inscrita É a maior circunferência Que fica dentro Da elipse E a escrita É a menor circunferência Que nós podemos colocar Fora da elipse Ok Então a circunferência Escrita e inscrita De uma dada elipse É aquela circunferência Que tem o mesmo centro Da elipse E o raio Dado pelo eixo maior Ou menor Da elipse Respectivamente Olhando O gráfico Seguinte É mais fácil De entender Em preto Temos aqui a elipse Exemplo anterior Em vermelho Temos a circunferência Inscrita E em azul A circunferência Escrita Então o que nós vamos Ter é que O centro da elipse E o centro das circunferências É tudo o mesmo ponto Portanto este ponto aqui O centro da elipse É o centro da circunferência Inscrita E Escrita Mas o raio Da circunferência Inscrita É O semieixo menor E o raio Da circunferência Escrita É o semieixo maior Ok? Bom, então o centro É o mesmo O meu ponto Menos ou menos dois E o raio Da circunferência Inscrita É o semieixo Menor Que é quatro E o raio Da circunferência Escrita É o semieixo maior Que é cinco Então a equação Perde a equação Das circunferências Então para a circunferência Inscrita A equação Vai ser esta aqui O centro É menos ou menos dois E o raio quatro Portanto fica Esta expressão aqui Para a circunferência Escrita Aí temos o mesmo centro E o raio cinco Ok? Então estas são as equações Da circunferência Inscrita E Escrita À elipse Do exemplo anterior Com este aspecto gráfico Um outro exemplo É achar a equação E os elementos Da elipse Com foco Focos Na reta Y1 Um dado vértice O vértice No ponto Zero É o 1 mais raio de 3 Sabendo que O triângulo F F'B É equilátero Portanto o que é que é este triângulo É o triângulo formado Pelos dois focos E este vértice E este vértice B Este vértice B É um vértice que não está Na reta Onde estão os focos Então este é o vértice O vértice do semi-eixo menor Ok Então Uma vez que Este vértice Está No eixo Y Ok E a reta Y1 É uma reta horizontal Então A interseção Do eixo Y Com a reta Y1 É o ponto C01 Vai ser O centro Da elipse Porque Tem que ser É o ponto Que está Na reta Onde estão os focos E ele está De fato Na vertical Deste vértice O semi-eixo menor O semi-eixo menor Passa a ser o que? Passa a ser a distância Deste ponto B A reta Onde estão os focos Então a distância É simplesmente 1 mais raiz 3 menos 1 A reta Y igual a 1 aqui Estamos olhando Na vertical Então temos Que o semi-eixo menor É raiz 3 O valor de B Os focos Eles estão Na reta Y igual a 1 E uma vez que o centro É o ponto 0,1 O centro está no eixo Y Então os focos Eles vão estar Simetricamente colocados Portanto um vai estar Em alguma posição C1 E em outro Em alguma posição Menos C1 Em que o C Vai ser o dobro Da distância focal Aliás O C O C é metade Da distância focal Portanto A distância entre os dois É 2C A distância dos focos É 2C E esta distância Por causa da hipótese Que nos dizem Olha O F F'B é equilátero Então este é um dos lados Do triângulo Então este lado Tem que ser igual Ao outro lado O outro lado Será o BF Por exemplo Mas O BF A distância Do B para o F Pode ser vista Como Esta expressão Isto é simplesmente Uma hipótenusa De um triângulo Rectângulo Podemos olhar Vamos ver aqui No gráfico Que eu fiz Então temos aqui O B Temos aqui A reta opção A1 Em vermelho Isto aqui É um vértice Portanto Aqui tem que estar O centro da elipse E os Os focos Eles estão A luz aqui E este triângulo Tem que ser equilátero Então eu sei que 2C Tem que ser igual A este lado Aqui Mas Devido Ao nosso conhecimento Dos elementos Da elipse Este lado Aqui É exatamente O valor De A É o semestre Maior Que é igual A raiz quadrada De B Quadrado Mais C Quadrado Então voltando Para onde nós estávamos B Quadrado Mais C Quadrado Com a sua raiz É o outro lado Então nós devemos ter Que Estes Dois valores Têm que ser Iguais E levando Tudo Ao quadrado Ficamos com 4C Quadrado Igual a Este valor Aqui Que é C Quadrado Mais 3 Porque o BR É 3 Logo daqui Tiramos Que o C Tem que ser 1 Ficamos com C Quadrado 1 O semieixo Maior É A Este valor Aqui Que é Fácil Verificar Uma vez Que o P Quadrado É igual A 3 O c C C C Quadrado Igual A 1 Então Ficamos Com 4 Portanto A É 2 Semieixo Maior É 2 Portanto A equação De elipse Vai ser Esta aqui O semieixo Menor Está na direção Do eixo Y Semieixo Maior Na direção Do eixo X E O centro É 0 1 Então Temos aqui A equação De elipse Aqui está A quadrado Aqui B quadrado Os focos Como vejo que o C É 1 Então os focos Estão nos pontos 1 1 Menos 1 1 Os vértices São um deles Já conhecemos Então o outro Vai ser simétricamente Colocado Vai ser o 0 1 Depois com Menos raiz de 3 Na segunda coordenada E os outros vértices São simplesmente Pegar no centro E somar O semieixo Maior Vezes A direção Horizontal Neste caso E nós calculamos Diretamente 2,1 E menos 2,1 E a excentricidade Finalmente É o C sobre A É 1,5 Então conseguimos Os elementos Elipse E conseguimos A equação Usando esta informação Temos a posição Do vértice E nos dizem Que o triângulo Formado Pelas Pelas Focos E um dos vértices É equilátero Ou seja Nos informaram Que este triângulo É equilátero E Sabemos A posição Deste Vértice E sabemos Onde é que estão Os focos Que estão nesta reta Temos igual a 1 Isso é suficiente Para nós Passo a passo Determinarmos Os elementos De elipse E a sua equação Em seguida Falaremos De uma outra Seção córnica Falaremos Da hiperbola